Tô bem. E o resultado. E me tem um dedio de quatro vidrio Ai dropi Ai dropi Ai dropi Ai dropi Ai dropi Ai dropi Ai, viu? Ai, viu? 巴想巴想 哎哟,我的小寶貝 哎哟,是不是困了 是不是困了 真壞 E aí? O meu olho está no olho. E aí? A minha cabeça não está morta, já está morto, não é? E aí? Vamos para um olho. Seja bem. Você está achando o que você está achando? Você está achando o que você está achando? 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 Obrigado.